Referência no Brasil com mais de 800 animais e 227 espécies, o zoológico de Bauru tem grande importância na reprodução de animais em cativeiro, como conta a bióloga Samanta Bittencourt. Em três anos consecutivos, nós tivemos o nascimento do sagribicolor, que é uma espécie de primata dentro da floresta amazônica, que está muito ameaçada de extinção. E existe uma pesquisa que fala que se não for criada uma área de mata, uma reserva para esse animal, para se fazer um trabalho de manejo dele, ele vai ser o primeiro primata brasileiro a ser extinto de natureza, ser extinto da vida livre. Então, o zoológico de Bauru foi o único zoológico que conseguiu reproduzir essa espécie por três anos consecutivos. Hoje nós estamos com oito indivíduos de sagribicolor. O zoológico de Bauru acredita que o espaço e a alimentação são fundamentais para que os animais se reproduzam de forma natural. São criados pelos animais de uma maneira que eles se sintam bem nesse ambiente. É um recinto que foi criado, projetado, de uma maneira mais próxima possível do ambiente natural do animal. Então, isso proporciona que os animais se reproduzam de uma maneira natural. Então, não tem inseminação artificial, não tem manipulação. Então, é só a questão de um bom recinto e uma boa alimentação que é oferecida nutricionalmente. A reprodução em cativeiro é essencial para a manutenção das espécies, já que muitas delas coem risco de extinção. Para o diretor do zoológico, Luiz Pires, a principal causa desse risco é a ação da sociedade. Para a busca de novas áreas para a agricultura, para a pecuária, ou mesmo para a expansão urbana. Para driblar os danos causados pelo homem, o zoológico participa de planos internacionais e nacionais de manejo e reprodução. Só no ano passado, 28 animais nasceram no zoo de Bauru. Então, vamos lá.